Atenção cidades da região, imagem do helicóptero da polícia trabalhando nesse momento, é uma operação que acontece integrada da polícia militar realizando bloqueios em Bela Vista, Alvorada, Sertanópolis, 1º de maio. Por que dessa operação, Rafa? Explica pra gente. Bugá, é pra reforçar o policiamento, pra levar mais sensação de segurança à população dessas cidades. É uma operação integrada que começou, foi lançada na tarde dessa quinta-feira no aeroporto de Bela Vista do Paraíso, inclusive, pra juntar forças. Polícia militar, a Rotam, o batalhão de polícia rodoviária, também o BP Moa, especialmente nas imagens aéreas que a gente viu aí, também polícia civil. Todo um conjunto pra deixar a população mais em segurança nessas regiões aí. Na região de Bela Vista do Paraíso, 1º de maio, Sertanópolis, Alvorada do Sul, vão ser realizados bloqueios, né, nos trechos urbanos, também nos trechos rodoviários. Essa é a operação integrada da polícia militar, que começou hoje, então, vai até o domingo. É a área do 30º Batalhão da Polícia Militar ali, essas cidades da nossa região. Quem comanda o 30º é o Tenente Coronel Marcos Tordouro, ele conversou com a nossa equipe e traz mais informações. Estamos iniciando a operação integrada. Serão várias ações de polícia em terra e por ar. Eu vou estar sobrevoando, junto com o Batalhão de Operações Aéreas, do Capitão Luiz Fernando, coordenando todas as ações, junto com mais policiais, por terra. Muito bem, comandante. Nós estaremos atuando na forma terrestre, juntamente com o Batalhão de Polícia Rodoviária, contando com o apoio aéreo e também com o policiamento rural. Estaremos reforçando todo o policiamento na área do 30º Batalhão. E aí E aí E aí E aí